Olá pessoal, hoje é sexta-feira, 28 de outubro, vamos ver os nossos principais destaques da semana. Está por aí? Tudo bem? Aqui vai, Diego. Nosso destaque é o nosso caderno especial sobre os 156 anos de Ponte Nova. Preparamos um rico material com textos com a nossa parceira, o Observatório Ponte Nova, sobre os aspectos econômicos e sociais de Ponte Nova. Tudo bem? Pois bem, nós viemos gravar justamente aqui na sede da prefeitura, ao fundo estão as fotos dos nossos prefeitos, para solenizar essa data, para marcar o rico material que a gente tem nessa edição, considerando a relevância de se refletir sobre essa data e a importância que tem na vida dos nossos filhos, do nosso futuro. Exato. E o nosso principal destaque, a manchete de hoje, é pensar o futuro com urgência do presente. É importante, por aí eleitor, a gente destacar também que esse nosso material em parceria com a equipe do Observatório Ponte Nova, visa a gente democratizar o acesso aos textos reflexivos, bem como o fomento à saúde e qualidade de vida e ao debate sadio, político e social. E aí, na edição, você confere quatro artigos e diversas mensagens de nossos principais parceiros anunciantes. Exatamente. Nós também temos notícias bastante relevantes sobre a nossa semana. Nós temos uma parte de segurança bastante carregada com informações que vale a pena a leitura. E nossas notícias da cidade. Os bombeiros resgataram a Lula do Ará, que estava no banheiro da ETA, do TEMAIS. Nesta semana, o lançamento do projeto Agente Turístico do SEBRAE em Ponte Nova. E também nós estamos divulgando o fim de isolamento dos idosos do Brasil. Eles estavam trancados há 951 dias por conta da pandemia da Covid. E também uma reportagem especial em duas escolas. Uma, na Lubaia e São Pedro, onde está sendo feito um grafite maravilhoso em função de emprego que a escola ganhou. Outra é a questão de golpeiras em oito salas da escola José Mariano, lá em Palmeiras. E ainda sobre o aniversário de Ponte Nova, o encerramento festivo acontece amanhã, na Praça de Palmeiras, a partir do meio-dia. São shows como Perla, Banda All Star, André Coutinho e Tales do Norte. Agora você vai ver um vídeo da nossa parceira, Mariana Mariano, que é gerente da loja Ponto, que traz ofertas especiais. Parabéns, é aniversário de Ponte Nova, 156 anos. E a loja do Ponto não poderia ficar de fora dessa festa. Esta semana, gente, vamos ter aí descontos exclusivos. Neste sábado, nesta segunda e nesta terça-feira. Gente, são produtos exclusivos com descontos maravilhosos. Só aqui na loja do Ponto de Ponte Nova. E você que é de Ponte Nova e região, está convidado a participar conosco. Nesta segunda-feira, vamos ter aí degustação de pipoca para comemorar os 156 anos de Ponte Nova. Você é nosso convidado. E o recado você já sabe. Vem para o fone. Fique por dentro. Acelha a folha por apenas 11,50 púnderes. Folha de Ponte Nova, compromisso com a cidadania. Acelha a folha por apenas 11,50 púnderes.